Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, para quem ainda não me conhece, meu nome é Matheus Ornella, sou jornalista e comentarista de esportes americanos Antes de tudo, se você ainda não está inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, seu comentário e compartilha esse conteúdo para que ele chegue até mais pessoas, porque isso me ajuda pra caramba Se você também quiser conferir o meu trabalho em outras redes sociais, os links estão todos aqui na descrição É uma forma até mais direta de eu conversar com todo mundo, então se você quiser deixar alguma dúvida, alguma sugestão, nas redes sociais também, no Twitter, Instagram Então eu estou de portas abertas para conversar com todo mundo Bom, hoje o nosso vídeo vai ser até bem rápido, era um vídeo que eu queria ter feito na semana passada, mas talvez tenha sido um destino eu ter deixado para fazer ele hoje Que era para falar sobre o Eric Pardinho, né? Eric Pardinho é uma das maiores apostas do beisebol brasileiro, né? Da atualidade Ele sofreu, como todo mundo já sabe, o Pardinho passou pela cirurgia da Tommy John em 2020 Ainda está se recuperando, ano passado teve alguns jogos Esse ano eu trouxe há um tempo atrás uma matéria do She David Falando que o Pardinho deveria voltar no elenco do Vancouver, na High A E nas últimas semanas a gente viu ele sendo acionado, né? Na equipe da FCL, né? As Rookie Leagues de Toronto Jogou duas partidas por lá, conseguiu ter algum ritmo de jogo E hoje, nessa quarta-feira, ele foi acionado pela equipe do Dunning Blue Jays, né? Que é a equipe de single-way de Toronto, né? A mesma equipe do Rafael Orrache, outro brasileiro que também estava tendo uma temporada muito boa Até ter uma lesão, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo com o Arrache Mas a gente torce para que ele também volte, né? E o Pardinho jogou hoje, né? Hoje, quarta-feira, ele jogou contra a equipe do Fort Myers, né? Que é a equipe de single-way do Twins Teve 20 arremessos, né? Jogou por duas entradas, 20 arremessos Nenhuma rebatida, nenhum walk, três strikeouts para o Pardinho Está voltando, né? Eu acho isso muito legal Só dele voltar a um nível que a gente fala, né? Ele jogou Rookie League ano passado Esse ano, ele teve duas partidinhas de Rookie League também Agora já indo para a single-way Então, eu acho que a informação de que ele deva ir para a Raya, né? Para a equipe de Vancouver, é real Eu acho que talvez seja até uma questão de tempo, né? Inclusive, é uma informação que o Mitch Barnum, da Sport Illustrated Trouxe nas últimas semanas De que o Pardinho vai ter ali Não falou um número exato, né? Obviamente que não dá para a gente saber Mas que ele vai ter essas participações de rehab, né? Que eles falam, que é de recuperação Em nível de competição mais fraco Até acho que para o mental do Pardinho é importante A Tommy John é uma cirurgia muito delicada E que o jogador precisa ter muito foco físico e mental para voltar Mas então é um vídeo até bem curtinho Ele mesmo já postou sobre isso Mas eu achei legal trazer Porque é muito legal ver o Pardinho de volta A gente espera que ele possa ir para a Raya Que ele possa realmente estar recuperado Uma das coisas interessantes é ver ele Nessas partidas saindo de bullpen Então talvez, talvez seja uma forma que Toronto Imagine usar ele, né? Como um cara de bullpen Se bem que a grande verdade Que eu já pude perceber por outros jogadores brasileiros Nessas ligas menores É que não existe uma padronização tão grande assim Ainda de quem vai abrir jogo Quem não vai Então pode ser uma estratégia Pode ser uma forma de Ele, por exemplo, ver Os rebatedores adversários Pelo menos uma vez pela ordem Para saber o que vai usar Mas essas são coisas que só de dentro de Toronto Mesmo o pessoal vai saber Mas Se você não quiser perder nenhum desses vídeos de beisebol Eu sei que eu estou devendo conteúdo Para a galera que acompanha um pouco mais Se inscreve aqui no canal Deixe o seu like Deixe o seu comentário Compartilhe esse conteúdo Eu quero tentar trazer mais conteúdo Dos meninos que estão Nas ligas americanas Dos meninos que estão jogando Nas ligas europeias O Pedrol está tendo um ano Fenomenal na Alemanha Dos meninos que estão no Japão A gente está com muitos brasileiros Espalhados mesmo, né? A gente tem até o próprio André Renzo Jogando na Itália esse ano Então tenho muito conteúdo Para trazer para vocês Eu vou tentar achar uma forma De me organizar E trazer tudo para vocês Aqui no YouTube E nas outras redes sociais Então eu sempre reforço Para que vocês me sigam lá Ou acompanhem de vez em quando Porque com certeza Vai ter algum conteúdo Para vocês Eu vou ficando por aqui E até a próxima E até a próxima E até a próxima